Jogo grande, vale a liderança, autoriza Liberty Estevam da Silva. Mexe na bola, a equipe do Santa Cruz está valendo. Entregou mal, recupera a equipe do Nacional, lançamento longo lá na ponta esquerda. Esquerdinha bateu para fora. Bola de bola do Santa Cruz, Nadsson. Levantamento na grande área, o toque de cabeça de Pipico nos braços de Rodrigo Carvalho. Vem descendo a equipe do Nacional. Esquerdinha clareou, perna esquerda bateu. Passa tirando tinta da trave esquerda do Gease. Esquerdinha, perna esquerda bateu por baixo. A bola desviou. Vagninho ou Chiquinho? Vem Vagninho, perna direita na segunda trave. O toque de cabeça! Gol! É do Santa! Quedis, camisa número 4! Mas tem falta para o Nacional, hein? Esquerdinha especialista, a cobrança desviou no Chiquinho. Na segunda trave furou o Caio! Bruno Menezes, boa virada de jogo na esquerda. Recebeu o Artuzinho. Cruzamento na pequena área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Nacional! É do Nacional! O som é para o Caio! Olha o gol! Olha o gol! Subiu a bandeira! Subiu a bandeira do Ricardo Jorge! Impedimento marcado! Quase, quase! A equipe do Nacional vira o jogo aqui no Mundão do Arruda! É, rapaz! Não tem vida fácil! É o líder! Vem Moreilândia ou é esquerdinha? É esquerdinha! Esqueço Moreilândia! Vem esquerdinha! Por baixo! Segura firme no gol o Gease! Vem o Nádio, só tentando pressionar. Santa Cruz aperta um pouquinho. Aí o Pipico chegou mais duro e cometeu a falta. Vai ser o primeiro cartão amarelo. Falta do Pipico. O Pipico era um dos pendurados do Santa Cruz. Juan, toca de cabeça. Chiquinho recupera. Faz essa mudança aí o técnico Felipe Conceição, né? Santa Cruz ganha em volume. Olha o Pipico! Olha o Pipico! Olha o Pipico! Gol! É! É do Santa! Pipico com o Camisa Número 9! Para acabar o jejum de gols! Depois da situação completa. Olha o Kel vai fazendo fila. Trabalha Bruno Menezes. Clareou perna direita. Bateu em cima do Guedes. Voltou! Artuzinho bateu para fora! É o artilheiro do Nacional. Vem para cima e encara a marcação do Italo Melo. Entrou na grande área. Perna direita. Esquerdinha bateu para fora! Encaro o Dadinha. Vai para cima. Balança. Traz para a perna direita. Mandou na grande área. Chiquinho. Toque de cabeça para fora. Vem Lucas Silva. Perna direita. A cobrança vem aberta na segunda trave. A bola está valendo tudo. Nádio Sobateu! Para fora! Voltou elétrico o Nádio. Chiquinho. E cruzamento para o Pipico. A bola passou por ele. Ele não acreditou o Pipico. Olha aí o esquerdinha. Caiu. Epa! Que isso, amigo! Aí o Emerson Souza foi infantil, hein? Chama para ele um possível cartão amarelo. Desnecessário. Foi juvenil o Emerson Souza. Vagninho. Cobrança de escanteio na pequena área. Saiu catando borboleta. Rodrigo Carvalho. É escanteio. A cobrança mais aberta na segunda trave. Guedes subiu de cabeça. A bola está viva. Aí ninguém tira. No ombro disse lá o Hilbert Estevan. Passa todas as emoções da Série D pelo nosso site fspots.tv. Bola cai na esquerda para Arturzinho. Bruno Menezes. Cabe o tiro. Bateu! Para fora! Mais atrás. Arturzinho. Levantamento é para o Ebert. Faz o corte de cabeça por ali. O Italo Melo. Ah, Nádio. Vacilou. Esquerdinha. Agora. Cabe o tiro. Bateu. Travado pelo Emerson. Voltou o Bruno Menezes. Golaço! Golaço! Bruno Menezes! Estava apagado. Estava sumindo. Apareci. E está lá dentro. Bruno Menezes! Essa é a característica dele. Segurar a bola no meio do campo. Fazer essa transição de maneira mais individual. Não pode fazer isso na sua própria área. Não pode fazer isso na sua própria área. Acabou que no lance direto ocasionou o gol da equipe nacional. O Juan caiu para Vagninho. Vai fazendo fita. Vagninho caiu. Falta nele! Mas deu vantagem. Olha o cruzamento. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Afasta a zaga do Nacional! A bola está viva na grande área. Ninguém tira. Ninguém do Nacional tirou. Olha o Nadição! Para fora! Que loucura! Pressão vem toda para o Santa Cruz. Lucas Silva engatou uma terceira marcha. Não tem ninguém na grande área. Segura. Agora chegou o Pipico. Mais atrás. Vagninho. Levantou a cabeça. O cruzamento. De sopa. Afasta o Rodrigo Carvalho. Volta. Emerson Souza. Ele arrisca de fora. Bora! Teve desvio. É esse canteio. E aí o torcedor começa a chamar o Felipe Conceição de Burr. Que queria a saída do Nádio. Fabrício com a 8. No lugar do Nádio. Bastante vaiado. Foi o jogador que perdeu a bola. Que gerou o segundo gol do Nacional. Esquerdinha. Boa abertura na direita. É para o Wesley. Cabe o tiro. Bateu. Cruzado. Bate em rebate. A bola pegou por último. No Wesley. E é tiro de meta para a equipe do Santa. Agora sim. É o Bruno Menezes. Clareou. Bateu. Espalma lá o Geazi. Estão nas costas do Iago. Conseguiu corrigir. Mandou para a grande área. Pipico. Defesaça do Rodrigo Carvalho. Bola. Fabrício mais atrás. Vem Vagninho. Bateu direto. Explodiu na barreira. O Léo Cereja. O Léo Cereja errou o passe. Pisou no bolo. Pisou no bolo. É, Lucas. O bolo solou, né? E aí vai tomar um cartão amarelo o Caio. O Caio já vinha pedindo ao longo do jogo, né? Público aqui no Mundão do Arruda. 13.514 torcedores. 13.514 para uma renda de 268.824 reais. Empate em casa do Santa Cruz. Quem está feliz... Olha o Ian Oliveira. Arriscou de longe. Arriscou de longe. Jona Cruz.